Agora aqui, olha que negócio. A gente não sabe nem pra onde olhar, é tanta merda acontecendo ao mesmo tempo. Olha aqui o que me mandaram. Uma imagem incluída em uma prova para a primeira série do ensino fundamental por um escândalo em uma escola municipal de Curitiba. A ilustração com conotação sexual inadequada para crianças será objeto de investigação por parte da Secretaria Municipal de Educação. Na imagem aparecem galinhas com as cloacas arrombadas, sendo alimentadas por um fazendeiro com um órgão sexual imenso embaixo do macacão, com o título de fazendeiro solitário. Ora, mas não é o presidente da república que diz que tem saudade do tempo em que os meninos do Nordeste, diz ele, eu não acredito, porque enrabavam jumentas e cabritas. Por que as jumentas e cabritas podem e as galinhas não podem? O que vocês têm contra as galinhas? Então, o direito de serem enrabados é do país inteiro e está sendo exercido e acho que ninguém tem do que se queixar aí. Todo mundo está levando. Então, as galinhas também, isso é uma realidade, e as criancinhas já devem ser informadas disso, porque depois das galinhas vêm elas. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem ao ministro da Educação, Fernando Haddad, ou à próxima ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, que eles acham o seguinte, esse pessoal, eles acham que não há nenhuma diferença de valor e de dignidade entre você, um homem, depositar o seu sêmen no ventre da mulher em geral, uma criança que depois será o símbolo do amor dos dois e uma responsabilidade para a vida inteira, e o sujeito depositar o mesmo sêmen no cu do vizinho, onde o sêmen se misturará à merda e será jogado na privada. Eles acham que é a mesma coisa. Eu até acredito que no caso deles tenha sido a mesma coisa. Eu acho que gerar um Lula, ou gerar uma Maria do Rosário, gerar uma Fernanda Haddad, e comer o cu do vizinho, eu acho que são coisas moralmente niveladas. Eles acham isso, eles juram isso, e aqui não se desmente ninguém. Isso quer dizer que se o seu pai, em vez de comer a senhora e a sua mãe, comer, sei lá, o jardineiro, o leiteiro, e daí sai o leiteiro, faz cocô, o resultado não seria muito diferente daquilo que realmente foi, e que está aí à vista e à olfatação de todos. A pessoa que não consegue distinguir essa diferença de valor, ela está gravemente lesada do ponto de vista intelectual e moral. Na mais branda das hipóteses, essa pessoa é imatura. Lula, moralmente imaturo. Fernando Haddad é moralmente imaturo. Juca Ferreira, ministro da Cultura, moralmente imaturo. E Maria do Rosário é moralmente imatura. Você vê a reação dela ao negócio do Bolsonaro. Ela chega e chama o cara de assassino, de terrorista. Ele responde com um adjetivo muito mais brando, que é vagabunda. Veja a gravidade da coisa. Chamar o senhor de assassino, chamar de vagabundo. Aí a mulher sai chorando. Ai, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, ela tem uma reação que mostra que ela não entende o que ela mesma faz. Ela não entendeu a gravidade do que ela falou para o outro e ela exagera a gravidade daquilo que ela ouviu. Quer dizer, é uma auto-vitimização histérica. Histérica e histérica. Esse é um quadro histérico nítido, 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 nítido. Se eu chego no sujeito e dou um tapa nele, ele pega e me vira um palavrão. E daí eu fico indignado. Ah, que coisa horrível! Me xingou! É o que essa mulher fez, porra! Note o tipo de gente que vocês estão pondo no governo brasileiro. Vocês estão entregando o destino do país, o destino das nossas crianças, na mão de pessoas imaturas, neuróticas, às vezes psicóticas, gravemente lesadas do ponto de vista intelectual e moral. Pessoas às quais eu não entregaria, se eu tivesse um posto de gasolina, eu não entregaria um posto de gasolina. Para gente como Sérgio Cabral, Lula, Maria do Rosário, Fernando. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista! Ao longo do seu governo, o senhor indicou seis dos dez ministros hoje em atuação no Supremo. E há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim, talvez até por questões religiosas, de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara do... esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula, ou, no fundo, eles são uma composição de fatores políticos, expressões políticas que levariam a criar esse Supremo. E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, mais favorável a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. Que, recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente, em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas, quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata, que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar. Em 1 Coríntios 6, 9, Paulo diz que o Sodomí... Ele é traduzido assim, em português. Os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino dos céus. E a Senoi Koitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Ela diz que a professora dela foi a prostituta e a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Para onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolhado. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que é um Estado brasileiro, que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas. E ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Seu Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou três meses discutindo até onde entrava a língua. Então era... Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. ...com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis, antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis, antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina. Depois do décimo pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns dez minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade, sexualidade, não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Uma bancada no Congresso Nacional, uma bancada evangélica também, uma bancada católica, vamos dizer, uma bancada cristã, que muitas vezes faz uma pressão muito grande para a aprovação de determinadas leis, que são leis que, no fundo, representam valores morais, não da totalidade da população, mas representam valores morais dos religiosos. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí, nos nossos queridos deputados, que, inclusive, aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que vem do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tempo de vida. Vemos pastores que, sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia, a homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, o capetinha que tentou passar uma aberração lá no na câmara dos vereadores do Rio, é um absurdo não deixar que seja distribuído material. Ele diz que Jônatas era uma vergonha para a sua família, porque era, porque, e o hebraico vai usar a palavra amante, né, de Davi. então, há, não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jônatas, e a palavra que Saúl fala para Jônatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jônatas amava Davi, como um homem ama uma mulher. O menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos, dos espaços públicos. O poder de projetos, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em ar, mas se preciso for, se se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. O que é isso? 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 com seus pais e seus valores, e se tornassem o sexista em sua vida, então eles tornassem a nós. Quando nós tínhamos uma pílula, eles se tornassem com a pílula, ou a pílula. O objetivo era 3-5 abortos de cada garota entre os anos 13 e 19. A multidão de pessoas que foram mortos por abortos, é simplesmente unfathomável. Que abortos, para mim, a última exploitação de mulheres. É tão chamezante e secretário que muitas mulheres não falam que eles tiveram um aborto. Eles não falam nada por 20, 30, 40, 55 anos. Eles são traumatizados. Silence. A U.S. Senate report states, Physicians, Biologists, e outros cientistas agree that conception marks o início da vida de um humano, um humano que é vivo e um membro de um humano. Há um grande acordo com este ponto, em tantos médicos, biológicos, e científicos. A Clan Parenthood está expandindo agora. Eles estão construindo gigantesco aborçamento em antecipação de socialized medicina. Há um monte de dinheiro envolvido. Há um monte de dinheiro. 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 Involved in the death of 35,000 babies. And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over.